Você sabe o que é uma Invocação Pêndulo? Então meus queridos cabeças, então no vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês, finalmente, depois de muito tempo, como se faz aquela bendita ou maldita Invocação Pêndulo. Primeiramente eu digo que ela não é tão complexa, é claro que comparado às demais, ela é a mais desenvolvida, é que tu trabalha com mais coisas. Eu particularmente não gosto desse tipo de carta, eu acho um pouco apelão isso daqui. Eu tenho uma política de não utilizar esse tipo de carta, o único tipo de carta de pêndulo que eu usaria no futuro era se saísse o suporte para a besta de cristal. Fora isso eu não tenho o mínimo interesse, a maioria das cartas eu também não me atrai, tipo assim, nossa que bicho foda, que seria legal usar, não, tipo, é tudo um conjunto que eu não curto. Mas como tem gente que gosta de usar e como você tem que aprender, né, para quando você enfrentar você tem que saber como isso funciona, eu vou pôr uma imagem aí na tela que vai ser as escalas. Normalmente as escalas ficam aqui ou aqui, eu sempre me esqueço. É isso aí na tela para vocês, que é aqui onde eu vou botar as escalas de pêndulo. Mas vamos começar aqui, uma carta pêndulo, você sempre vai ver que vão ser, que tem cristais aqui em cima, tem a figura do monstro, daí aqui embaixo, né, tem o ataque, a descrição dele, o efeito dele, e em cima entre o desenho e o efeito do monstro tem aqui o cristal vermelho do lado direito e o cristal azul do lado esquerdo. Sempre que tiver isso, é uma carta pêndulo. Cartas, pêndulos, elas funcionam como mágica e monstro. Primeiramente, se você coloca ela nas escalas, aqui, né, aqui, tipo, opa, vai ter as escalas aqui, que você vai pegar e vai botar aqui ou aqui, enfim. No momento que você coloca aqui, ela é considerada uma carta mágica, ou seja, no momento que eu ativo essa carta aqui, o oponente pode ativar alguma coisa em resposta. Exemplo, Dark Bride, que quando o oponente ativa uma carta mágica ou armadilha, ele nega e o oponente compra uma carta. Ou seja, eu poderia ativar isso aqui em resposta a uma ativação de carta pêndulo. A pessoa pode ativar duas escalas, uma aqui e uma aqui. Não tem importância em qual lado você vai ativar, pelo menos até o dia de hoje, né? Eu não sei se no futuro vai mudar alguma coisa. E toda vez que ela é destruída, essa carta aqui, da escala de pêndulo, ela vai pro extra deck. Porém, é aquela coisa, ela é destruída. Se ela for destruída por um tufão místico do espaço, enquanto ela tá aqui, ela vai pro extra deck. Mas se ela for negada como Dark Bride, ela vai ser enviada para o cemitério. Porque uma carta pêndulo só é enviada para o extra deck se ela já estiver no campo. E quando você nega uma carta, é como se ela não tivesse entrada no campo ainda. Conseguiram entender? Eu ainda vou fazer uma videoaula explicando negação e destruição. Se essa carta tá na escala, você não pode, tipo, transferir ela daqui pra cá. Você não pode transferir ela da escala de pêndulo para a zona de monstro. Uma carta pêndulo, ela pode ser invocada normalmente assim. Como no exemplo aqui, o meu caramarista bruxa do triunfo. Ela é level 1 aqui, e eu posso baixar ela normalmente aqui. E se ela for destruída aqui do campo, ela vai ser enviada para o extra deck. Toda vez que o monstro pêndulo for destruído, vai por essa deck. Coloca isso na tua cabeça. Aí agora, como funciona a invocação pêndulo? É o seguinte. Tem aqui o Dinoneva Brânquio, que vocês podem ver ali que ele é escala 6. Botei aqui. E vocês podem ver aqui o outro Dinoneva Stegossar, que ele é escala 3. E você coloca aqui. Beleza, você colocou as duas aqui. Cada carta pode ter o seu efeito aqui, né? Tipo, inúmeros pêndulos tem efeito quando são colocados nas escalas. Falando assim, ah, você coloca aqui, você pode puxar uma carta mais pro turno. Ah, se você tiver essa carta na escala, você pode destruir ela e puxar uma carta, ou invocar um monstro do deck. Sei lá, enfim. Inúmeros efeitos. Mas voltando, aqui é escala 6, e aqui é escala 3. Aí, uma vez por turno, eu posso pegar e falar assim, desejo fazer uma invocação pêndulo. Quer dizer, não precisa falar o desejo, né? Falar assim, invocação pêndulo. Aí, nesse momento, é o seguinte. 3 e 6. Você pode fazer invocação pêndulo de monstros, da sua mão, e do extra deck, que estão face up, né? de monstros pêndulo, entre 6 e 3. Ou seja, tu pode invocar um 4 e 5, da tua mão e daqui. Então, supondo, né? Invocação pêndulo, eu vou invocar a minha valquíria do mago, e o mago negro é brilhidoso. Ele não tem limite de vezes, né? Normalmente é 5, né? Porque você tem 5 zonas de monstros livre, e você também pode invocar do extra deck, tudo ao mesmo tempo. Sim, é meio apelão, tipo, assim, turnado, assim, ah, invocação pêndulo, pá, baixa aqui. Aí, supondo, uma é destruída, e você já pode depois botar aqui de volta. Ah, e você não pode retirar, tipo assim, a escala. A escala tá ali, eu vou falar assim, ah, vou botar uma outra escala, assim. Não, não é que nem uma carta campo. Você precisa destruir ela com algum efeito de alguma carta, ou ela vai ficar pra ali pra sempre. E esse é o problema do pêndulo, né? Tipo, assim, o oponente pega e destruiu, tá, ele limpou teu campo aqui, destruiu meus, meus dois bichos aqui, normal, e os meus dois foram destruídos, e eles voltam aqui pra zona de extra deck. Aí, na minha vez de novo, eu ativo de novo, trago eles de volta. Eu acho meio ridículo isso daí, né, mas tudo bem. Outra coisa, é, você pode usar os monstros pêndulos para invocação de outros monstros extra deck, né, titulo Z, fusão, sincro, mas tem uma coisa, monstros fusão e monstros sincro, se você faz ali, né, elas vão ser enviadas por extra deck, né, o sincro você vai fazer do campo, né, vai invocar os cinco pra cá, e esses monstros vão por extra deck. E o monstro de fusão, na real, me desculpem aqui, porque eu não tenho uma certeza ainda, se o monstro de fusão, quando ele é fundido, ele é enviado por extra ou pro cemitério. Eu acho que vai pro extra, mas se você faz a, se você dá a polimerização da mão, ele vai pro cemitério, porque ele só é considerado monstro pêndulo quando ele estiver no campo, né, se você descartar ela, ela não vai pro extra deck, ela vai pro cemitério. E os monstros xplom Z, expondo aqui o Dinoneva, Plessius e o Stegossar, eles dois são level 4, né, eu expondo eu tenho os dois no campo, aí eu vou fazer uma invocação xplom Z. Quando eu desassocio, eles são enfiados automaticamente para o cemitério, porque eles não são destruídos, nesse caso. Por isso que eu tenho essa dúvida do sincro e da fusão. Eu não sei se tem uma regra própria que diz que manda pra cá. Então se você souber, né, eu estou aqui perguntando pra vocês, né, pra gente estudar tudo junto. Se eu descobrir depois, eu também coloco em nota do vídeo, no comentário, na descrição, porque é sempre bom a gente trabalhar isso. Outra regra própria, que muita gente não conhece, porque, tipo assim, ela é uma regra própria, né, não diz na carta, é a Macrocosmo. A Macrocosmo é uma carta que, quando uma carta é enviada para o cemitério, ela é automaticamente banida. Mas uma carta pêndulo, né, quando é destruída, ela é enviada para o extra deck. Só que essa regra não é aplicada a Macrocosmo. Se a carta pêndulo é destruída, ela vai ser banida automaticamente, mesmo ela não sendo enviada para o cemitério. Então fiquem ligados nisso. Então eu acho que é isso, eu não tenho certeza, porque é, tipo, é muita coisa que pêndulo tem. Eu espero que eu tenha falado tudo, porque normalmente eu não faço um roteiro para esse tipo de vídeo, eu vou meio que lembrando o que eu sei e vou indo. De vez em quando eu anoto, né? Mas é isso, eu expliquei escalas, né, que elas são consideradas cartas mágicas. Você pode focar monstros pêndulo do extra deck ou da sua mão. Se eles forem destruídos, eles vão para o extra deck. Quando eles são usados para x-plons, eles estão automaticamente enviados para o cemitério, porque os monstros x-plons, eles não estão sendo considerados que eles estão no campo. Então eu acho que é isso. Se faltou alguma coisa, eu vou tentar responder nos comentários, ou a galera vai tentar responder nos comentários. Ou eu poderia também fazer algum vídeo, né, quem sabe, para vocês, tirando dúvidas do Yu-Gi-Oh, eu pegar algumas perguntas de vocês e tentar explicar aqui no vídeo. Acho que isso poderia ser interessante. Depois seguiremos para a nossa saga de cartas armadilhas. E depois dessas... Depois que a gente aprende todo esse tipo de carta, nós iremos então para as coisas mais específicas. Eu quero fazer um vídeo falando sobre os deuses egípcios. Tem várias coisas ainda que dá para falar. Eu só não trago vídeo toda semana, senão fica muito massivo de aula. Então às vezes eu dou um tempinho e tal. Espero que vocês entendam. E é isso aí. Se puder deixar aquele like aí embaixo para ajudar. Se inscrever caso você é novo no canal. Comente aí alguma dúvida ou sugestão de aula. E é isso aí. Se cuidem. Um grande abraço do cabeça, hein. Falou. E até a próxima aula.